Ele não está com o meu cheiro Não está na clave ligado Eu posso que não bate Não bate meu Deus do céu Ah velho, meu Deus Ah é também, é difícil que o cara tirar o pé né Oh meu f****** Deus, como eu disse Ah Não, não se derrame Não vai exagir Constra, não vai fazer isso Parece que tem problema de um carro do motor Agora no, não vai ferir Agora na esquerda Continua a esquerda A cada dia Continua Eu não vou tomar risco no começo, isso é eu que lhe disse. Bom, o outro ele ainda mais menos, em frente a mim. Não, mas avance, por favor, por favor. Ele está arrêtado. Ah, bem... E aí, sir. Uá! Hostia! Hostia, puta! Vaya liada que han pegado. Vaya liada. Boa, você está brincando de mim? O que faz der... Ferrari? O que faz? O que você está fazendo? Mano, mano, mano. Não! Para o que eu tiro, cara. Para o que eu tiro. O que é isso? 20 segundos de voce, esse idiota, mano. Aqui está 12 segundos, 12 segundos. Abraão! Não, não, não! Não, não! Não, não! 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 Eu vi todo mundo chegar e sair, eles estavam lá, ah d'accord! Oh, mancete, eu acho que isso é magnífico! este é o grado de Stefano por que ele é o mais rico o ar Şimdi no seu mal olha 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 porque bap 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 bapé sloboclás car ahead isso não é tão normal não é tão grande como ele está no carro O que é isso? Piozz, 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 piozz... What the fuck? Piozz, 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 piozz... E aí E aí E aí E aí Ha, 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 ha! On your right, clear right. Stay on your fucking mind! Nice job, leave in the room, stay on the left. Oh, boy! Go right. Stay on the left. Well, and now comes the king, so, oh, the Kirk. Oh, 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 ha, ha, ha! Play with Hop2Res with these guys, if anything go right. Ah, ha, ha, ha! No way! Stay on your fucking mind! Ah, this Potter timing was OP as fuck. And the leader force is pitting. Ah, ça pitte. Non, bah, écoute. Pourquoi t'es loin comme ça? Oh, quel con, putain! J'suis coincé. Voilà, bien joué. Mais pourquoi t'es aussi loin aussi? Putain, bah, parce que j'étais avec... Ah, bah, c'est marrant pour moi. Quel con, mais quel con. Putain, quel idiot. Oh, right in front of my fucking nose. 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 Tchau!